Oi menina, oi menino, seja muito bem-vindo ao canal Tina Ensinando. Eu trago uma sugestão hoje linda para você, olha só que charme, que delicadeza e mais importante, durante o vídeo eu vou dar várias dicas de como você usar esses vidrinhos e quero fazer uma pergunta, você tem dificuldade com craquelê? Você sempre fica na dúvida como faz grande, como é que faz o craquelê grande, como é que faz o craquelê pequeno? Então, eu preparei esse vídeo hoje para dar essas dicas especiais, eu tenho certeza que você vai amar e que você vai acertar de uma vez por toda, deixar o seu craquelê lindo e maravilhoso. Já quero te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho que fica aqui abaixo. Por que você fazer isso? Porque você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo, sempre que eu trouxer uma novidade aqui para o canal. E o seu like é muito importante para eu saber se você está gostando de fato dos vídeos que eu tenho trazido, das ideias que eu tenho trazido aqui para o canal. E caso você não goste, pode deixar a sua insatisfação para eu saber também que você não está gostando. Mas agora, quero fazer aquele convite bem especial. Bora fazer arte? Então, olha, eu vou usar essa garrafinha, isso é uma garrafinha de suco. Eu estou fazendo uma garrafa pequena e você pode fazer na que você quiser. Agora, se você quiser o efeito que eu vou deixar nessa, aí você precisa que a garrafa seja incolor e transparente. Eu vou trabalhar com o kit, tá? O kit craquelê. Já compra junto, tá? E antes de começar o meu trabalho, eu preciso limpar a minha garrafa, o meu vidro com álcool. Essa etapa é muito importante. Porque mesmo tendo lavado a garrafa, o vidro em si, se você já manuseou, se você já pegou, as nossas digitais, elas deixam que uma gordura, né? E aí, isso pode atrapalhar a aderência do produto aqui no vidro. Então, vou começar usando o verniz base, tá? Colocar um copinho. Vou usar um pincel de pelo. E esse pincel está completamente seco, é bem importante. Quando você vai fazer o craquelê, você gosta dos cracos grande ou pequeno? Então, nesse vídeo, eu vou, nessa aula, eu vou conversar com você a respeito de craco grande e craco pequeno. Vou dar uma dica a você. Aguenta mais um pouquinho. Nessa etapa aqui, eu posso passar o produto em todas, em qualquer sentido, em qualquer direção. Vou usar isso aqui, que vai facilitar pra eu segurar esse vidro. Aqui, o importante é você passar em todo o vidro, tá? Algumas pessoas mandam perguntar, Tina, eu craquelei, eu passei em todo lugar e não craquelou. Não, teve algum lugar que você não passou. Quando a gente passa, o verniz, ele age. Sempre tenha o cuidado de olhar, olhar contra a luz, que aí você vai ficar, você vai ver onde tem e onde não tem brilho. Vai ter um brilho diferente. Olha, esse produto que eu usei, que é o verniz base número 1, ele permite que você acelere a secagem. Pode ser com secador de cabelos, pode ser com soprador. Com soprador, como ele esquenta mais, então, mantenha uma certa distância, tá? E com soprador é tranquilo. Pode usar com o ar quente do soprador. O produto secou, já, tá? Agora, eu vou entrar com o verniz, o número 2. Esse aqui é que vai craquelar, vai agir, né? Com esse aqui, vai formar os cracos. Agora, eu preciso de outro pincel, tá? E vou colocar esse produto nesse copinho aqui, que está limpo. Eu estou com outro pincel. Nesse aqui, eu estou usando o pincel número 20. Mas, se for uma superfície maior, você pode usar o 22, pode usar o 24. Se for uma superfície menor e você não tiver o 20, pode usar o 18. Você está aguardando a dica que eu falei que eu ia dar para os seus cracos ficarem grandes ou pequenos? Já, mesmo agora assistindo, já coloque aí nos comentários que tipo de craco você gosta. Se é grande ou se é pequeno. Aqui, eu estou fazendo a aplicação desse produto em movimento. Eu diria que... Eu diria que eu estou fazendo como se fosse um X. Para lá e para cá. Para lá e para cá. Se você quiser, você pode aplicar ele todo na mesma direção. Eu sempre gosto de fazer desse jeito. Você pode aplicar ele todo em uma mesma direção. E aí, o craco dele vai abrir um pouco diferente. Questão de gosto, tá? Sim, a gente também evita ficar passando, esfregando o pincel onde já foi uma vez. E a dica para você ter craco grande ou craco pequeno, ela está no verniz base. Então, o que é que você vai fazer? Se você quiser um... Se você vai fazer uma peça grande, que é um craco bem grande, A minha sugestão, né? É que você passe uma mão do verniz base, o número 1. Seca. Vem. Passa outra demão. Já vai a segunda demão. Ele vai ficar com o craco mediano. Se você passar uma terceira demão, ele vai ficar com o craco bem grande. Então, está simplesmente na quantidade de verniz base que você aplica. E também no verniz craquelador, tá? Você pode colocar nessa fase aqui. Nesse produto aqui, como é uma garrafa, ela é uma peça cilíndrica. Não dá para aplicar uma quantidade muito generosa, porque ela vai escorrer. Mas se eu estiver trabalhando sobre uma peça plana, como um MDF, né? Uma tampa, eu posso fazer até um lado de cada vez. Aí, vai... Eu vou poder colocar uma camada bem farta. Eu vou depositar. Eu posso depositar. Vem com o pincel bem carregado. E só fazer isso aqui, ó. É só depositar. Como eu estou falando, essa aqui, como é uma peça arredondada, se eu jogar muito produto aqui em cima, ele vai escorrer todo. E eu não quero que isso aconteça. Agora, eu vou pegar esse pedacinho de madeira. Isso aqui era de um cabide. Olha, meu pincel vai cheio. Eu não removo o excesso do produto. Pronto. Passei sobre toda a garrafa. Agora, eu preciso colocar ela desse jeito. Colocar esse pauzinho aqui dentro de alguma coisa que ela fique bem firme. E aguardar a secagem. Hoje, esse passo eu não posso acelerar. O que é que acontece se você acelerar, se você usar um soprador aqui? Ela vai ficar toda feita um pozinho. E ela vai poder facilmente soltar aqui desse vidro, tá? Uma outra coisa que eu quero falar, que você já deve ter percebido. Sempre que eu vou pintar vidro, eu uso o primer. Nesse trabalho, eu não usei. Eu fiz um teste prévio antes. E eu percebi que dava pra aplicar esse produto, o kit craquelê, no vidro, tá? Pra tinta, ainda é recomendado usar primer. Mas esse produto aqui, você pode passar. Agora, o que não vai poder fazer, é guardar na geladeira. Isso aqui é uma peça decorativa. Ela não é uma peça pra fim de uso diário. Pra você guardar um suco, água, seja lá o que for, tá? É uma peça decorativa. Eu vou aguardar secar e depois eu volto quando já estiver todo craquelado pra mostrar o resultado. Então, olha, aqui tá todo craquelado. Aí, eu vou contar algo que acontecer. Como é vídeo e demora um tempo pra secar, eu acelerei. Eu usei o soprador. Mas, como eu falei pra você, não pode usar soprador. Eu usei porque eu estou fazendo o vídeo e porque eu não tenho um fim exato. Não vou comercializar, eu não vou usar pra decoração. Estou fazendo pra demonstrar um trabalho. Então, olha, aqui não dá pra você ver o que aconteceu nos cracos, tá? Mas, quando eu passar a pasta que vai ressaltar os cracos, aí você vai ver o que é que acontece. E um outro efeito é que se eu passar a mão, se eu passar a unha aqui, ele solta, tá? Então, eu fiz outro trabalho também. O mesmo que eu fiz, com o mesmo kit, incolou. Eu esqueci de falar, esse kit que eu usei é o kit craquelê, incolou. Eu usei aqui e esse aqui eu não acelerei. Então, esse aqui eu não consigo remover, eu esfrego a unha e eu não consigo remover. E esse aqui sai. E nesse aqui tem um brilho. E esse brilho eu consegui colocando glitter, mas é um glitter bem fininho, um glitter poliéster, misturando dentro do produto, tá? Não veio assim, eu que misturei. Mas, agora, pra que se torne visível esse trabalho, né? Se torne bonito, a gente precisa usar uma pasta metálica sobre ele. Então, eu vou usar essa pasta metálica. A minha, a cor é Ouro Rico. E eu gosto de passar logo com o dedo mesmo. Você pode colocar num paninho. Eu vou esfregando. Calor da mão aqui na cera ajuda. E, como eu falei, não me incomodo de me sujar, depois limpo, né? Mas, se você não quiser, você pode usar um guardanapo, um pedacinho de malha. Agora, como ela está assim, ela não está... Na minha opinião, eu não gosto de deixar desse jeito. Então, o que é que eu faço? Eu pego uma malinha, tá? Cera em pasta. Eu uso cera inglesa. E, quem tem dificuldade de encontrar, porque essa cera não é mais tão fácil de encontrar, a trucolo, ela tem também, tá? Se você está gostando do vídeo, compartilhe. Porque, assim como está ajudando você, pode ajudar outra pessoa também. Eu estou esfregando o pano e ele só remove a cera que está em cima do craco. Aqui entrou nos quebradinhos, ela não tira, tá? Não remove. Então, olha, essa garrafa ficou assim, olha, com dourado. Eu nunca tinha trabalhado colocar do glitter, tá? Eu percebi que ela ficou escurecida, tem uns cracos, né? No baixo relevo ficou dourado, porque é sempre assim que fica a pasta metálica. Mas, eu achei ela um pouco escurecida. E, ao mesmo tempo, achei legal, porque dá pra ver mais, com mais evidência, o brilho do glitter, né? Que eu joguei aqui. Agora, eu vou fazer nessa outra que eu fiz agora com você. E, não vou fazer a lambança que eu fiz na primeira. Não vou passar com a mão, não. Vou passar com um tecido mesmo, uma malinha. Essa daqui, eu vou usar a cor cobre. Pode ser um prata, pode ser o que você gosta, tá? Pode até usar tinta a óleo, né? O fabricante diz que pode usar tinta a óleo também. Eu nunca usei, nunca fiz, porque eu não trabalho com tinta a óleo. Aqui está. Aqui eu usei a cor cobre. Ah, eu gostei bastante dela também. Ela ficou mais... Um pouco mais transparente. E essa aqui, devido ter colocado o glitter misturado nela, eu achei que ela ficou com uma cor mais escurecida, tá? Aí, a opção pra você, né? Como que você quer fazer. Olha aqui. Eu estou escolhendo as coisas pra colocar na garrafa. E olha aqui quem está aqui comigo. Né, Mel? Mel? Eu estou escolhendo o medo, meu. Não vá brincar com as coisas de mamãe. Essa garrafa aqui, eu usei essa passa-manaria. E eu vou decorar ela... Uma florzinha. E essa outra, eu vou usar esses adesivos aqui. Vou usar um pouquinho de cola. Olha aqui. Esses vidrinhos aqui, eu posso decorar eles usando acrílico, tá? Essas peças eu encontro em loja que vende materiais pra confecção de bijuteria. Aqui, ó. Tem esse tipo aqui, mas ele se adapta muito bem à garrafa que tem a boca bem estreitinha. Como é o caso dessa daqui. Esse aqui é um outro modelo. Tá? Tá muito bonito. Então, se você quiser saber onde encontrar, pode me perguntar aqui abaixo. Que eu falo pra você a loja que vende esse daqui. Esses aqui você encontra... Aqui eu encontro em loja que vende produtos pra confecção de bijuteria. Ou então, você procura no mercado livre, tá? Aí, eu também gostaria de compartilhar, sim. Pode ser com acrílico. Você pode fazer decoração com flores. Se você for decorar flores artificiais, flores naturais, tá? Você pode, uma outra sugestão também, é você usar essas garrafinhas como difusor. Você pode usar uma essência, tá? Do seu gosto. E usar vários palitinhos aqui e perfumar o ambiente também. Olha, que legal. Agora, eu quero saber se você vai fazer. E quero também que você me marque. Quando você fizer seu trabalho, me marque lá no Instagram. Arroba Tina Ensinando. Que eu vou lá deixar um curtir, um coração pra você. Tá certo? Espero que você tenha gostado das sugestões. E super beijo. Gratidão.